E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2017? Se você não viu as questões anteriores dessa prova, clica nessa letra aí que tem a prova toda resolvida. Então vamos resolver essa questão. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhuma questão postada. E toda vez que eu postar vídeo, você recebe uma notificação no seu celular. Se você não estiver recebendo essa notificação, ativa essas notificações no sininho, ao lado de onde se inscreve no canal. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é uma questãozinha também bem manjada da Unesp de frações ou de razão e proporção. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira, muita gente acha complicada, mas ela resolve qualquer questão desse tipo. E a segunda maneira vai ser, entre aspas, um macete. Então vamos do primeiro jeito. Considere que uma pessoa tem 162 selos e que a razão entre o número de selos sem carimbo e o número de selos com carimbo é igual a 2 sétimos. Vamos anotar isso daí, que é importante. Então vai ser, com carimbo, C. E S, sem carimbo, num total de 162 selos. Ou seja, com carimbo mais sem carimbo, 162. E a proporção é de 2 sétimos. Sem carimbo, em cima, com carimbo embaixo, 2 para 7. Isso aqui já é a estrutura do nosso problema pronta. Agora a gente tem as duas maneiras de resolver. A primeira maneira, eu vou resolver por substituição. E ele fala assim, a diferença entre o número de selos com carimbo e o número de selos sem carimbos é, no final das contas, a gente precisa disso aqui. C menos S. Essa é a pergunta do nosso problema. Então vamos resolver. Se a gente quer C menos S, a gente precisa encontrar a letra C e a letra S. Tanto faz qualquer uma das duas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar dessa equação aqui e vamos multiplicar em cruz. Se você tem dúvida em multiplicação de infrações, clica nessa letra aí que tem a resolução. Então vamos fazer assim, 7 vezes S, 7S. E 2 vezes C. Esse 7 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar S igual a 2C dividido por 7. Estou fazendo os números pequenininhos para que a resolução dos dois jeitos fique aqui na lousa. A gente tem agora essa equação aqui e vamos jogar isso aqui nessa daqui. Fazendo assim, C mais S igual a 162, que é essa daqui. Vai ficar C mais S é quanto? 2C sobre 7. Igual a 162. Agora vai fazer o seguinte. Vamos somar esses dois tirando o MMC. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes C, 7C. Mais 7 dividido por 7, 1. 1 vezes 2C, 2C. Igual a 162. Pronto. Agora vamos somar esses dois caras aqui. Passar para cá. 7C mais 2C, 9C sobre 7. Igual a 162. Certo. Agora a gente vai multiplicar isso aqui em cruz. Multiplicando em cruz vai ficar 9C igual a 162. 162 vezes 7. 9C igual a 1134. Esse 9C, esse 9, vai passar dividindo. Vai ficar C igual a 1134 dividido por 9. 1134 dividido por 9 vai dar 126. A gente descobriu a letra C. Agora a gente precisa descobrir a letra S, que é esse cara aqui. A letra S vem para cá. Vai ficar S igual a 2C dividido por 7. S igual a 2C, que vale 126, dividido por 7. S igual a 2 vezes 126, 252. Dividido por 7. S igual a 252 dividido por 7, vai dar 36. Mas no final a gente não quer nem a letra S e nem a letra C. A gente quer a diferença entre as duas. E vai ficar C. Lembra disso aqui? C menos S igual a 126 menos 36. C menos S igual a 126 menos 36, 90. Certo? Então, essa é a resposta do nosso problema. Bom, essa primeira parte é de um jeito mais longo, mas você resolve, como eu falei, qualquer questão. E o segundo jeito é assim. Vai pegar a mesma equação que a gente conseguiu aqui. C mais S igual a... Quando você tem um tipo de equação desse jeito, uma soma mais um número e uma fração e outra proporção aqui, você faz o seguinte. É um macete. Você vai somar esse cara com esse. Vai fazer assim. 2 mais 7, que vai dar 9. Certo? Isso é um macete. 9. Você vai pegar o 162 e dividir por esse 9, que vai dar 1, sobra 7, baixa o 2, dá 8, dá 0. 18. Esse 18 aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua proporção inicial, que é S sobre C, que é 2 sobre 7, e vai multiplicar esse 18 aqui. Pronto. Fazendo isso, você tem assim, 2 vezes 18, 36. 7 vezes 18, 126. E isso é o quê? É esse começo aqui, S sobre C. Você pegar aqui, S é igual a quanto? 36. E se você pegar o C? 126. Então, esse segundo modo é mais rápido, mas só funciona desse jeito. E aí, no final das contas, você quer o quê? Esse S sobre C, que é a diferença entre os dois aqui. E isso está na letra A. Certo? Espero que você tenha entendido o primeiro modo. E o segundo modo. Assim, se cair uma coisa parecida com essa na sua prova, você mata desse jeito. E se você não lembrar, você vem pelo método tradicional. Espero que você tenha entendido os dois jeitos. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que vale a pena saber esse macete. Mas se você não lembrar do macete, faz do jeito que eu sempre resolvo as questões. Certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá aquele joinha. Compartilha esse vídeo. Para quem não sabe esse método aqui. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau.